Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos aqui pra vocês uma textura muito foda da nossa série A Nossa Textura E velho, essa textura aqui foi textura usada no vídeo de hoje, né? No primeiro vídeo de HG que eu prometi pra vocês que eu ia trazer 7 horas da noite Outro vídeo que seria esse aqui, né? Mostrando a textura que eu joguei no vídeo de HG Então velho, essa textura aqui tá muito foda mesmo, galera Lembrando que com 300 likes eu vou liberar a textura e tomando um carco dedo no like E vão apoiar o vídeo com toda a força possível E também passem aí no vídeo de HG que teve as 1h30 no canal Que foi uma partida muito foda mesmo, galera, de verdade, muito épica Então é isso aí, galera, vamos que eu vou mostrar a textura 300 likes eu libero ela, me sigam nas redes sociais e na descrição Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat E também a fanpage do canal que tá aí, beleza? E é nóis, galera, vamos mostrar a textura que tá muito foda Fui! Beleza, galera, começando aqui pelas espadas Vamos lá então, né? Essa aqui é a espadinha de madeira Como vocês podem ver, galera, são espadas pequenininhas Espadas muito fodas mesmo, né? Tipo, curto muito jogar com espada pequena Essa aqui é a espada de pedra, galera, que tá bem bacana também Essa aqui é de ouro, que tá bem ditada, né? Porém, de ouro a gente nem usa no HG e tal, né? Não é tão útil Essa aqui é a espada de iron, galera, muito foda E essa aqui é de diamante, que também tá bem bacana mesmo, ok, galera? Como eu disse, espadas pequenas, espadas que eu gosto do meu estilo, né? Do meu gosto Então, galera, vamos que vamos agora pras armaduras Bom, pessoal, essa aqui é a armadura de iron Como vocês podem ver, mano Olha aqui, tô dando a voltinha aqui pra vocês verem como que fica Fica bem bacana mesmo Essa aqui, galera, é a armadura de diamante Que fica um diamante mais escuro, mais chamativo Eu curti bastante E sem dúvidas, galera, as armaduras tão muito foda, né, mano? Velho, já merece o like de vocês aí, hein? Beleza, galera, agora vamos descer aqui pra salas de partículas e minérios Vamos lá, galera, esse aqui, né, o primeirinho aqui é o minerinho de lápis azul Esse aqui é o de carvão, de ouro, de iron e de diamante, ok? Todos estão editados, porém nenhum destacado, né? Mas estão todos editados, assim, perto da default Tá muito bacana mesmo, beleza, pessoal? Agora, galera, as partículas Vamos lá, então, né? A partícula de speed, como vocês podem ver A partícula de resistência ao fogo A partícula de regeneração E a partícula de força, galera Tá muito badas, mano Meu Deus do céu, véi E aqui, galera, a lava não atrapalha em nada no PVP de vocês Como vocês estão percebendo aí, né? Uma lava bem normalzinha E uma lava um pouco diferente a cor, né, velho? Ficou bem bacana essa cor da lava E agora, galera, a gente vai esmurrar o village, né? Pra vocês verem como que é os críticos e tudo mais Vamos lá, então, galera, assim, ó Sem o sharpness, né, ó Olha aqui, ó Opa Aqui, galera Sem o sharpness é uma estrelinha meio negresca aqui e tal E aqui com o sharpness, galera É azul e negro, beleza? Fica bem bacana mesmo Eu gostei das partículas, né? Vou mostrar aqui pra vocês de novo Basicamente assim Gostei bastante mesmo das partículas, beleza? Agora, galera, a sala aqui dos biomas Vou mostrar pra vocês aqui os biominhas É como que fica aqui na textura Bom, galera Estamos aqui no bioma de cogumelo, né? Que é bem bacana mesmo E como vocês podem ver, pessoal Esse aqui são os cogumelos bem destacados E esse aqui é o biominha de cogumelo, né? Ficou bem bonitinho Esse aqui, galera, é o bioma de deserto Que também tá muito foda mesmo Os cactos aqui, os pindinhos, né? Bem destacados Areiazinha aqui, galera, é bem bacana Gostei bastante mesmo O deserto tá muito foda mesmo, beleza, pessoal? Esse aqui, galera, é o nether Que tá muito foda Olha esse fogo, mano Muito da hora Parece neon, né? Baladinha Sem brincadeiras, né? Mas é muito foda mesmo, galera De verdade, esse bioma tá muito lindo E beleza, galera Esse aqui é o biominha de floresta Como vocês podem ver, a água, né? Bem bacana mesmo A água meio transparente, assim Tudo russ, 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 russ aqui E aqui os cogumelos, né? Aqui o biominha de floresta Bem bacana mesmo A partícula da água é essa aqui, né? Gostei bastante Cara, que biomas fodas, né, galera? Muito bom mesmo os biomas E beleza, galera Agora aqui a salinha, né? Do PVP, mano Pra mostrar pra vocês Como que fica, né? A sopinha A sopinha é essa aqui Muito foda mesmo Essa sopa, um azulzinho Bem cartunizado E esse aqui, pessoal É o potinho O potinho mais simplesinho e tal Mas tá bem bacana mesmo Ficou bem bacana mesmo, né, galera? Curti muito E, velho, mano Já vai deixando seu like aí, velho É like, like, like Né, mano? Então vamos que vamos, galera Trezentinho aqui A gente já libera, mano Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo que tá saindo aí O segundo vídeo do dia Se não tiver saindo como O segundo vídeo do dia Desculpa, falei errado Mas, né? No vídeo pra dar aquela força, mano Tô me esforçando bastante com o canal Tô começando 2016 com tudo, mano Às vezes postando dois vídeos por dia Comecei o dia 1 postando dois vídeos E hoje, dia 4, né? Segunda-feira também postando dois vídeos, mano Então eu tô me esforçando bastante pra vocês Pro canal Porque esse ano, galera Tem que ser o ano da minha vida O ano que eu tenho que, tipo, crescer no YouTube E mostrar pra minha família Que isso dá certo, tá ligado? Então é o ano que eu tenho que me esforçar O dobro do que eu esforcei, tá ligado? O ano passado, né, mano? Então é isso, pessoal Vamos que vamos apoiar o vídeo com um like Tamo junto E, galera, mano Pra começar 2016 com tudo Vamos acertar aqui um MLG de mil blocos Mano Eu consigo sempre Por que que eu não vou conseguir hoje, né? Vai, vamos tentar, galera Vamos tentar Mil blocos é uma coisa bem nessa Fica, caraca, mano É mil blocos e tal Mas beleza, galera Depois de um ano a gente tá descendo aqui Vamos que vamos, vamos que vamos E... Ô, velho Caraca, galera Depois, mano, de mil blocos A gente conseguiu acertar aqui de boa Mas é isso aí, galera Começamos 2016 com tudo Com o pé direito Vamos apoiar o vídeo com um like 300 likes de velha textura E a nossa aula E fui! E... Música 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 Música